O governo federal suspeita de irregularidades em metade das quase 18.500 inscrições realizadas no programa Mais Médicos. A primeira etapa do processo de seleção terminou ontem. Cerca de 3.500 municípios aderiram ao programa para receber Mais Médicos. São 15.400 vagas para profissionais que quiserem trabalhar em unidades básicas de saúde em regiões carentes do país. Segundo o Ministério da Saúde, nesta primeira etapa do programa, foram feitas 18.450 inscrições. Mas pelo menos a metade das inscrições está sob suspeita. O governo checou os dados dos inscritos e descobriu mais de 8.000 casos com documentação inválida. E mais de 1.200 profissionais que já recebem bolsa do governo para a residência médica e por isso não podem participar do programa. Desde a semana passada, a Polícia Federal investiga, com base em denúncias recebidas, a suspeita de tentativa de sabotagem do programa. Essa suspeita só vai acabar quando a Polícia Federal encerrar seus trabalhos. E a Polícia Federal precisa continuar a acompanhar todos esses espaços de inscrição, de acompanhamento, para encerrar seus trabalhos em conclusão. Então, quem vai encerrar ou não essa suspeita é a Polícia Federal, que tem os instrumentos de investigar, de fazer a apuração e é o órgão competente do país para isso. Os inscritos terão até domingo para corrigir e finalizar o cadastro e indicar seis opções de municípios para trabalhar. Entre os critérios de desempate estão o local onde o candidato se formou e a ordem de inscrição no programa. Terão prioridades médicos brasileiros, mas os estrangeiros também podem participar. 1.900 profissionais com registro de outros países já se inscreveram. Segundo o governo, em setembro, os médicos começam a atuar. Como o número de inscritos deve ficar bem abaixo da demanda dos municípios, o Ministério da Saúde vai reabrir o processo de seleção a cada mês. O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, negou hoje o pedido da Associação Médica Brasileira, que pretendia suspender o programa Mais Médicos. A entidade alegou que esse programa do governo federal viola a Constituição ao permitir a vinda de médicos estrangeiros sem a validação do diploma e limita o direito de livre exercício da profissão. Mas o ministro Lewandowski avaliou que o Mais Médicos é de alta importância diante da falta de profissionais na área da saúde pública. A decisão dele tem caráter liminar. Esse assunto ainda terá que ser analisado pelo Plenário do Supremo.